está entrando no ar o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Moisés Santos e esse é o programa obras de Pedro de Camargo você sabe meu caro ouvinte nós estamos estudando o livro o mestre na educação de Pedro de Camargo pseudônimo Vinícius estamos no capítulo 17 cujo título é a necessidade do momento o evangelho é sempre aquela base estrutural para resolvermos todas as necessidades qual será a necessidade do momento que Pedro de Camargo está nos convidando a refletir vamos juntos acompanhar na marcha de uma ideia como na de um exército cumpre observar com cuidado as necessidades que surgem em dados momentos as quais nem sempre podem ser previstas e acauteladas previamente nós sabemos que num trabalho grandioso de responsabilidade com espiritualidade maior em um núcleo religioso na casa espírita nós precisamos de planejamento e mesmo com o planejamento vamos encontrar sempre essas condições adversas que vão nos ajudar a crescer sempre prever os imprevistos isto é contar com eles faz parte das cogitações do bom estrategista no desenrolar dos acontecimentos no desenrolar dos acontecimentos surgem problemas de cuja solução depende a vitória não é possível traçar de antemão planos planos completos maciços e irredutíveis porquanto circunstâncias ocasionais podem por vezes reclamar alterações que desprezadas comprometem o êxito da campanha então é sempre assim viver é administrar problemas mas o evangelho segundo espiritismo nos aponta diretrizes libertadoras diretrizes libertadoras é o advento do espírito da verdade no prefácio da obra o evangelho segundo espiritismo meu caro ouvinte você tem o hábito de estudar a introdução dos livros o prefácio dos livros é muito importante observe a comunicação do espírito da verdade os espíritos do senhor que são as virtudes dos céus qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando espalham-se por toda a superfície da terra e semelhantes a estrelas cadentes vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas confundir os orgulhosos e glorificar os justos as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam nós vos convidamos a voz homens para o divino concerto tomai da lira fazeio nisso nas vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo homens irmãos a quem amamos aqui estamos junto de vós amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração fazendo as vontades do Pai que está no céu Senhor Senhor e podereis entrar no reino dos céus assinado o Espírito de Verdade meu caro ouvinte você sabe quem é o Espírito de Verdade? é o próprio Mestre Jesus que dirige a falange também do mesmo nome Espírito da Verdade e os seus mensageiros vem fazer lembrar sua essência através das comunicações espirituais uníssonas em equivalência em homogeneidade em concordância na autoridade do conhecimento que pertence ao conjunto sob a éste de Jesus eles estão dizendo que estão conosco eles estão dizendo que vieram para realizar esse grande concerto do qual conta com cada uma das nossas notas para compor essa música de alto valor de alta relevância em nossas vidas com o seu propósito e Pedro de Camargo continua a marcha ascensional dos ideais consubstanciados na terceira revelação está reclamando no momento certas medidas indispensáveis ao prosseguimento da luminosa pugna ele está se referindo a doutrina espírita a terceira revelação é a promessa do Cristo fazendo com que o consolador prometido lembre a sua essência através da falange Espírito de Verdade menos prezá-la menos prezá-las importará não só em sustar a arrancada realizada como em comprometer o terreno já conquistado queremos referir-nos a premente necessidade de criarmos educandários espíritas onde os nossos filhos continuem recebendo a par das disciplinas escolares as noções doutrinárias cujos rudimentos já tem sido ministrados nos lares então veja que orientação importante a continuidade da educação não a educação formal dos livros mas a educação de espírito que nós vamos obter nos núcleos religiosos na casa espírita onde temos a grande importância da formação dos caracteres da construção das virtudes que exigem conhecimento entendimento e prática e vamos encontrar esses recursos nas oportunidades de trabalho do bem dentro desses núcleos toda obra seja de ordem material ou espiritual ergue-se naturalmente sobre alicerces tais sejam estes, tal será a segurança do edifício que se constrói a obra da regeneração social deve começar na criança fazê-la partir de outro ponto é construir base movediça e instável meu caro ouvinte você sabe que Chico Xavier foi questionado sobre os trabalhos de uma casa espírita e perguntaram a ele se todos os trabalhos tivessem que se resumir em um único qual seria e ele respondeu a evangelização da criança porque a criança evangelizada não sofrerá os processos da construção da própria obsessão a criança evangelizada será um homem de bem na sociedade será alguém valiosamente construído nos ideais do Cristo e assim a sociedade torna-se melhor então o que Pedro Camargo está instruindo é verdadeiro nós temos que apresentar a nossa religião para os nossos filhos e não esperar que eles decidam quando crescer eles podem até mudar de religião mas tem que saber de que nós escolhemos Jesus como representante e guia da humanidade e também é muito importante que nós nos apresentemos uns aos outros como espíritos meu caro ouvinte você já se apresentou aos seus familiares, aos seus amigos como espírito? pense nisso nunca será ocioso lembrar que o alvo do espiritismo está na iluminação interior das almas aqui encarnadas logrado este objetivo todos os demais problemas serão solucionados sem delongas nem maiores dificuldades de acordo com a magnífica visão de Jesus quando disse buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça tudo mais vos será dado por acréscimo estamos aqui mais uma vez diante daquele divisor de entendimento entre espírito e matéria porque o reino de Deus, meu caro ouvinte, refere-se ao espírito e tudo mais vos será acrescentado são as condições naturais da matéria para vivermos dentro do necessário assim como todas as conquistas morais derivadas dessa busca o reino de Deus está dentro de cada um de nós são potenciais a serem desenvolvidos o reino divino das realidades da vida encontra-se nos refolhos da consciência humana ensinar os homens a descobri-lo em si próprios e por eles se orientarem eis a magna questão tudo mais é acessório ora, a missão da doutrina dos espíritos é precisamente essa esclarecer iluminar a mente do homem de modo que ele descortine com clareza o roteiro que conduzirá a realização do destino maravilhoso que lhe está reservado então é assim mesmo, meu caro ouvinte as leis de Deus estão escritas na nossa consciência o coração humano pede constantemente por libertação nós precisamos ouvir esses apelos é preciso ouvir de si mesmo as próprias buscas de libertação aquilo que nós consideramos por necessidade de transformação não é preciso que ninguém diga para nós o rumo a ser percorrido porque nós temos uma consciência para ouvir nós temos um coração para sentir e esses apelos de dentro da alma é um exercício que todos nós podemos realizar para aprender a escutar o caminho de libertação é a construção desse reino que Jesus disse que estaria sempre conosco o programa espírita que se desvia deste carreiro não corresponde às finalidades reais da doutrina nota-se entre os espiritistas a preocupação de realizar cometimentos que se imponham pela sua vultosidade todos se empolgam na contemplação de edifícios e de monumentos deixo daquele gênero sem tirar o valor de tais empreendimentos cumpre contudo notar que acima deles está a iluminação das consciências então meu caro ouvinte vamos buscar a essência dos valores do ideal cristão acima de todas as intempéries o ideal cristão espírita deve estar acima do templo e acima das pessoas porque as pessoas e suas opiniões não representam o conjunto doutrinário nós somos os aprendizes e aqueles que somos na verdade enfermos da alma buscando Jesus como médico nesse ideal então não nos permitamos a decepção do ideal espírita em contrapartida pelo local da casa espírita ou muito menos pelas pessoas que se equivocam porque o ideal é que vai nos libertar realmente atendendo essa proposta de conquista ouvindo a própria consciência ouvindo o próprio coração vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco estamos apresentando o programa obras de pedro de camargo participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro e oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos voltamos a apresentar o programa obras de pedro de camargo caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje estamos refletindo sobre o capítulo 17 do livro o mestre na educação a necessidade do momento em que pedro de camargo vai nos convidar a colocar o ideal cristão acima do templo espírita acima das pessoas acima das adversidades exteriores porque a construção do reino dos céus está dentro de nós então a nossa contribuição também em auxiliar a estrutura de um conjunto de pessoas que se reúnem para buscar essa proposta também depende do nosso concurso não podemos deixar toda a construção desses valores e todo o reflexo desse ideal somente nos dirigentes somente no palestrante no coordenador dos estudos ou naquele médium que aplica o passe como sendo referenciais porque nós não somos referenciais nós somos todos aprendizes e é Jesus que é o nosso referencial maior meu caro ouvinte é verdade que esta obra não aparece não se revela de pronto de modo a satisfazer ao nosso assodamento encolher ou seja a nossa ânsia a nossa perspectiva a nossa vontade de ver resultados desde logo o fruto da nossa sementeira não nos preocupemos com isso o que é nosso as nossas mãos virá não importa quando nem onde compramos o dever que o momento impõe Deus dará a cada um o que de direito lhe caiba então é muito comum nós adentrarmos a um núcleo religioso nos filiarmos através de um compromisso de trabalho no núcleo religioso na casa espírita e começarem os problemas a surgirem as adversidades a serem vistas de forma mais próxima mas não significa que por termos adentrado no núcleo religioso que os problemas aumentaram é porque eles estavam sendo aguardados eclodirem aguardando a misericórdia divina em ação em nossas vidas dando-nos as condições para agora facear o que já existia dentro de nós então muitos se afastam do trabalho porque querem seus problemas resolvidos imediatamente a educação de espírito é longa a doutrina espírita é imensa o conhecimento da ciência espírita requer muita observação muita determinação muita frequência de trabalho assiduidade vontade e perseverança nesse propósito então não vamos ver surgir de pronto essas consequências porque o importante é realizarmos o esforço do trabalho se procurarmos saber qual a grande carência do mundo nesse momento angustioso que a hora passa chegaremos à conclusão de que a sua suprema necessidade é compreensão se os homens tivessem compreensão e entender se iam facilmente desaparecendo causas da separação que os divide e infelicita vamos desenvolver essa virtude meu caro ouvinte chama-se empatia vamos aprender a nos colocar no lugar do outro para julgarmos menos para exigirmos menos para tolerarmos mais para aprendermos realmente a amar aqueles que Jesus coloca em nosso caminho então as ideias particulares não representam o escopo a conduta pessoal não se estabelece nem confirma obrigatoriamente o ideal que está acima de todos nós vamos substituir essa ideia falsa de colocar a responsabilidade da execução dos atos da conduta das pessoas que se comprometeram com o trabalho de representarem referenciais dentro do campo da ideologia espírita porque nós vamos nos decepcionar exigindo das pessoas se a terceira revelação está destinada a missão de projetar na razão humana as claridades divinas eis a oportunidade então meu caro ouvinte de nos permitirmos a época é que estamos requer abnegação renúncia e trabalho retirando o véu vamos retirar esse véu o evangelho segundo o espiritismo capítulo 6 sobre o título o Cristo consolador mensagem do espírito de verdade o item 8 o que será que o espírito de verdade tem a nos dizer com relação ao que Pedro de Camargo está ensinando sobre abnegação renúncia e trabalho Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apedem seu poder cobre a terra e por toda parte junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola a abnegação o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo a sabedoria humana reside nessas duas palavras preste bem atenção nessas duas palavras meu caro ouvinte abnegação e devotamento possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra suas dores contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha tomai pois por divisa estas duas palavras mais uma vez ele está reiterando devotamento e abnegação e sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade e a humildade vos impõem o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação o coração bate então melhor a alma se acerena e o corpo se forra aos desfalecimentos por isso por isso por isso que o corpo tanto menos forte se sente quanto mais profundamente golpeado é o espírito o espírito de verdade abre é uma cidade na França 1863 então veja meu caro ouvinte que o espírito de verdade está nos ensinando que se deixarmos de lado a educação do espírito se não nos considerarmos como tais se não zelarmos pela condição da educação do espírito e isso ocorre pelo concurso do trabalho do bem nós precisamos movimentar essas energias com o compromisso do trabalho e é assim que vamos deixar de ser golpeado em espírito e por quanto o corpo vai passar a sentir-se mais forte então ele está dizendo que o corpo fica mais fraco se não damos atenção às coisas das bases daquele mesmo reino dos céus que Jesus já havia informado e a outra grande mola propulsora dessa conquista é a abnegação é a renúncia que é a ação de desistir de alguma coisa ou seja o exercício para o desapego é tudo que nos resta aprender a amar o espírito e usar da matéria com o necessário não podemos amar espírito e matéria ao mesmo tempo como já vimos no capítulo anterior saibamos enxergar essa presença divina esse recurso consolador constantemente em nossas vidas porque ao lado de uma dor de um sofrimento de uma adversidade Deus sempre colocou alguém ou algum recurso para nos fortalecer porque está apontando para nós a oportunidade de testemunhar a superação então brilhe a vossa luz meu caro ouvinte tire de si mesmo toda a energia toda a força e oportunidade de crescer e superar através dessa obra de amor que Jesus nos confere com esses elementos a doutrina dos espíritos consumará sua obra de regeneração individual e social o espiritismo para vencer não precisa de vultosas somas não precisa de bafejo dos grandes e poderosos da terra não precisa de numerosos prosélitos basta que possa contar com o coração das mães com a autoridade paterna dentro dos lares e com a modesta colaboração do Mestre Escola e chegou o momento de você ouvir a mensagem do Mestre mensagem do Mestre vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 é suave a presença de Jesus em nossas vidas é oportuna e consola-nos fortalece-nos para que possamos facear as consequências das próprias escolhas com muita coragem força e abnegação meu caro ouvinte muita luz e paz devotamento e compromisso no bem com Jesus um grande abraço e até o próximo programa você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos Música 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 Obrigado.